Olá pessoal, aqui é a Thay, eu sou o Neto, do canal Thay Neto, e nós estamos hoje aqui trazendo um conteúdo bem específico sobre lazer pra vocês, e a gente está aqui no Amazon Bowling, do shopping Summa Uma, e a gente veio aqui jogar um boliche, desestressar, brincar um pouco, e é isso aí que a gente tem hoje pra vocês. Lembrando que a gente vai estar deixando tudo, vai estar falado na verdade ao decorrer desse vídeo, os valores, quanto que é a hora do boliche, e qual o valor dos petis, das comidinhas e tudo mais. É isso aí, vamos deixar tudo informado pra vocês, é uma opção de lazer em Manaus. Muito boa, por sinal, né? A gente ama. A gente gosta demais. Se quiserem marcar uma partida com a gente de boliche... O Henrique é fera. É só chamar a gente aí nos comentários, tá bom? É isso aí. Deixa aquele like, por favor se inscreve no canal, e indica pros amigos. Vamos com a gente. Tchau. 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 Galera, enquanto o Henrique tá jogando ali, a gente vai pedir alguma... Eu vou pedir alguma coisinha aqui pra gente comer, e eu vou estar mostrando pra vocês os valores, tá bom? Pra vocês terem noção. Tchau. Chegou aqui nossa comida, uma chapa muito maravilhosa. Vamos estar deixando o preço dela pra vocês aqui do lado, aqui do lado, aqui do lado. Mas já passei tudo no cardápio, olha só. Gente, a comida é muito boa, não quero mais nem jogar. Quero ficar só aqui comendo, super aprovado aqui, tá? Tem calapresa, frango, carne, batata frita, macaxeira, pãozinho, uns molhinhos. Acho que vale super a pena. Super aprovado. Descobri porque eu tava ruim, eu tava com fome. Acho que chegou a comida. Pronto, tá acertando tudo, fazendo spa. Fiz um spa. Gente, exercício é melhor que esse aqui não tem não, olha como eu tô. Toda suada, consegui fazer alguns spares, alguns strikes depois que eu comi. Muito legal. Esse físico tá ótimo aqui. Pessoal, lembrando que a gente tá sem máscara aqui porque, olha só, não tem ninguém nas pistas do nosso lado, tá? Desse lado aqui não tem ninguém, tem um casalzinho lá na última pista, então a gente tá bem longe de todo mundo. Por isso que a gente tá sem máscara, mas agora a gente já tá saindo, vai colocar a máscara, vai voltar à realidade, beleza? Ó, aqui tem uma parte de sinuca e bem aqui é o local que é pra fazer festa, de aniversário. O pessoal usa muito pra fazer festa aqui, ó. Nessa parte toda aqui, ó. Fica muito legal. É, aqui é dividido das pistas. Aqui tem um vidro e ali são as pistas. Acho muito legal. É bem grande a parte de sinuca, ó. Vou mostrar pra vocês o banheiro agora aqui, tá? Que também é bem direitinho, bem certinho. Vamos entrar aqui agora. Banheiro pra cadeirante. Banheiro masculino. E o banheiro feminino. Ó. E aí os banheiros tem dois unidadezinhas, dois coisinhas. E aqui tem espelho. O espelho. Muito legal, gente. Aqui é a parte de lavar a mão e tudo mais. Show. Muito legal, viu? E aí, terminamos a nossa partida, né? Muito legal, gente. A gente recomenda super. Muito maravilhoso. Se divertir demais. É verdade. Muito bom mesmo, né? Você ainda faz, tipo, uma atividade física, né? Porque é que é esforço. Suou bastante. Suou bastante. A comida é muito boa. Muito boa. O atendimento é muito bom. As pessoas são muito educadas. Muito educadas. A gente foi da casa super bem. Aprovada. Aprovada. Né? E também lembrando que a gente tava sem máscara. Eu até falei em um trechinho do vídeo. Porque, ó. Aqui são as pistas de boliche. Não sei se dá pra ver lá por dentro. E tá vazio, né? Só tinha um casal bem longe da gente. E a gente ficou sem máscara. E a gente se sentiu à vontade pra ficar sem máscara. Se não fosse solopado, a gente teria colocado nossa máscara. Mas estava super tranquilo. Super vazio. Então, super recomendamos. É isso daí, gente. É isso aí. Quem vier, coloca aí na descrição, né? Coloca aí nos comentários, né? Comentários. Se você já veio, você fala aqui pra gente se achou legal. Porque a gente é muito... A segunda vez que a gente vem aqui, né? É, segunda vez que a gente vem aqui. É, a gente sempre gosta demais. É isso aí, valeu. Não esquece de se inscrever. Dá o like. E comenta aqui embaixo. Você gosta da Amazon Bowl? E você gostou do vídeo? Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. 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 Obrigado.